Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Rosa, trabalho na Escola Francisca Brandão, da Rede Pública Municipal. Esta é a nossa terceira aula. Vamos relembrar a aula passada? Na aula passada, nós estudamos sobre o corpo humano e aprendemos que ele pode ser dividido em três partes, cabeça, tronco e membros. Aprendemos também sobre o esqueleto, que ele serve para sustentar a musculatura do nosso corpo e também para proteger os órgãos vitais, como o cérebro, o coração e o pulmão. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o corpo humano, nosso sistema digestivo e depois vamos falar sobre os materiais usados para produzir os objetos manufaturados. Para estudarmos o sistema digestivo, nós vamos usar essa maquete que está aqui atrás. O sistema digestivo é formado por vários órgãos, começando aqui pela boca. A boca é composta de dentes, língua e saliva, que ajudam já na digestão. Aqui na boca, nós recebemos o nosso alimento. Depois de mastigarmos bem, ele desce por esse tubo musculoso chamado esôfago. No esôfago, o esôfago faz movimentos de abre e fecha, empurrando esse alimento para baixo, até que ele chegue aqui no estômago. No estômago, ele com a ajuda do fígado vai separar esse alimento e os nutrientes e vitaminas vão para o sangue e vão viajar por todo o corpo. O que não vai mais prestar, vai continuar a viagem e vai passar por esse tubinho fino, chamado de intestino delgado. Ele é todo enroladinho. Ele vai virando uma massa e vai continuar a viagem até chegar nesse tubo mais grosso, chamado de intestino grosso. Aqui ele vai continuar a viagem até ser jogado fora pelo ânus, em forma de cocô ou de fezes. Então, crianças, por isso nós devemos nos alimentar bem, comendo apenas alimentos saudáveis. Se você ficar comendo só bobagens, refrigerantes e guloseimas, o seu corpo vai fazer todo esse trabalho que eu acabei de mostrar e não vai aproveitar nada. E o pior, ele vai se encher de substâncias ruins que fazem mal para o corpo. corpo. Então, olha, vamos ficar atentos à nossa alimentação, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os produtos que estão aqui na mesa e os produtos que eu usei para fazer a maquete. Eu usei vários produtos que iam ser jogados fora, iam virar lixo. Olha só. Então, a gente tem que cuidar muito bem do nosso planeta, temos que cuidar do meio ambiente. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o que eu fiz, reutilizar materiais que seriam jogados fora e poderemos fazer brinquedos, coisas para arrumar a casa, para ornamentar, potes para guardar coisas, brinquedos e até comida, ok? Agora nós vamos dar uma olhada aqui na mesa. Aqui na mesa nós temos vários produtos que são fabricados em larga escala, ou seja, em grande quantidade. Nós temos aqui o primeiro objeto que eu vou mostrar para vocês, é essa caixinha. Essa caixinha, ela foi feita de papel. O papel, ele é retirado das plantas, das árvores, da natureza, né? Então, toda vez que vai usar, toda vez que vai fazer papel, você vai precisar cortar madeira, cortar árvores, certo? Com o papel também pode ser fabricado papel higiênico, papel higiênico, cadernos, livros e muitas outras coisas. Nós vamos agora mostrar para vocês este objeto aqui. É uma garrafa PET. Ela é feita de plástico. O plástico, ele vem do petróleo, que é o mesmo produto usado para fazer a gasolina que o papai usa para abastecer, certo? Com o plástico, também podemos fabricar vários objetos, como por exemplo, os potes que a mamãe guarda os alimentos, brinquedos, sacola de supermercado, ok? Depois disso, nós temos, gente, a madeira. A madeira também é retirada das árvores. Esse porta-retrato, ele é feito de madeira. Com a madeira, também nós podemos fazer portas, janelas, mesas e cadeiras, o teto das casas para colocar as telhas em cima, ok? O próximo objeto que eu vou pegar, olha só, essa jarra aqui. Ela é feita de vidro. O vidro, ele é fabricado a partir de mistura de rochas. Com o vidro, também pode ser feito muitas coisas, como por exemplo, espelho, as janelas dos prédios, vidros de carro e muito mais. Eu vou mostrar agora essa lata. Essa lata, ela é feita de metal. Com o metal, nós podemos fazer muitos os outros produtos também. O metal é retirado da terra e das rochas. Com o metal, nós podemos fabricar esse pote, os aviões, os carros, certo? Então, crianças, vocês viram os objetos que eu utilizei aqui para explicar para vocês? Vamos dar uma olhadinha lá na maquete, nos objetos que eu usei para fazer ela também, tá bom? Aqui na boca, por exemplo, eu usei uma garrafa pet como esta. Eu cortei aqui e fiz como se fosse um funilzinho para fazer a boca. Olha só. Aqui no esôfago, eu usei um material usado em construção. Eles iam jogar fora, ia virar lixo. Eu peguei e coloquei aqui para ser o esôfago. No estômago, olha só, eu peguei uma garrafinha de água descartável, cortei o pedacinho dela aqui e fechei. Olha só o fígado. O que eu usei? Eu usei uma embalagem de desodorante que estava vazia e ia para o lixo. Aqui no intestino delgado, eu usei uma mangueira que também ia para o lixo. Olha só, ela estava quebrada, não prestava mais. Aqui no intestino grosso, eu fui lá no material de construção também. Estava jogado fora lá. Isso aqui era lixo. Eu peguei para fazer o nosso intestino grosso. E aqui no finalzinho, no ânus, olha só esse funilzinho, é a parte dessa garrafinha que eu cortei. Eu usei aqui, olha só. Vocês viram quantos objetos iam ser jogados fora, ia virar lixo e foram reaproveitados? Então é isso. Vamos reaproveitar os objetos que poderiam ser jogados fora, ok? Por que a gente deve fazer isso? Porque esses objetos, tanto a garrafa de plástico PET, quanto a latinha, que é de metal, o vidro, gente, olha, esses três objetos, eles demoram muito tempo para se decomporem, ou seja, para se desmanchar, voltar para a natureza. Então, se a gente joga fora, se a gente não reutiliza, ele vai virar lixo, vai ficar poluindo a natureza, ok? Então nós temos que ter consciência disso. Quando você for na praia com a mamãe, quando acabar a pandemia, né, que você puder ir na praia, leve sempre uma sacolinha para botar o lixo. Não deixe lixo lá jogado no chão. Se você ver um lixo no chão, você pode pegar e jogar no lixeirinho, tá certo? Outra coisa. Você pode falar com a sua mamãe para fazerem objetos de decoração com todo esse material que poderia ser jogado no lixo. Pode também fazer brinquedos com esse material, tá certo? Então é isso. Vamos nos conscientizar. Vamos cuidar do nosso planeta, porque ele é a nossa casa. É a única casa que nós temos, tá certo? Então, se a gente não cuidar do planeta, aonde que a gente vai morar, né? Tá bom? Então, olha só. Eu vou passar uma tarefa para vocês, para vocês fazerem em casa, tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês desenhos de objetos feitos de madeira, de plástico, de vidro e de metal. Ok? Caprichem lá, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que você peça a mamãe para abrir o canal do YouTube e procura um vídeo sobre o sistema digestivo para vocês relembrarem o que a gente estudou hoje, ok? Agora nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vamos tentar lembrar o que a gente aprendeu? Nós estudamos o corpo humano, o sistema digestivo, aprendemos o caminho que o alimento percorre, desde a hora que ele entra pela nossa boca. Nós aprendemos também, olha só, que esses produtos que são feitos em grandes quantidades, eles viram lixo e poluem a natureza. E nós não devemos deixar isso acontecer, tá certo? Então, a partir de agora, vocês já sabem, né? Então tá bom, eu quero que vocês façam uma coisa também, eu quero que vocês vão na plataforma do Palmas Homeschool e façam as atividades que estão lá, tá bom? É isso, então tá, vamos ficando por aqui, um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula!